olá meus amigos aventureiros sei que desapareci por uns dias mas hoje eu tenho uma novidade pra vocês não é que eu me esqueci de fazer a barba e nem muito menos pela nova decoração do estúdio mas vem comigo e eu vou contar pra vocês quando eu comecei com esses vídeos eu falei que faria ao menos um vídeo por semana e apesar de ter parado por algumas semanas foi só um passo atrás para ganharmos força porque nossas viagens estão apenas começando e outra coisa que prometi pra vocês é menos blá 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 mais viagens e mais aventuras e para isso vou levar vocês a new york sim escutaram bem vamos a nova iorque quero levar vocês para conhecer alguma de muitas coisas que eu já conheço e outras conheceremos juntos por primeira vez e nesta viagem quero levar vocês para conhecer como mínimo cinco dos meus lugares favoritos são eles o que eu considero os íconos de manhattan e o que fazem nova iorque único se vocês gostam de viajar não conhece nova iorque são amantes da tecnologia e quer acompanhar nessa aventura não desligue pois nossa viagem está apenas começando não se esqueça de inscrever-se no canal ativar o alerta para receber notificações e deixar aquela curtida para fortalecimento do canal enquanto isso vou preparar equipamento porque em seguida vamos para o aeroporto bom acabei de chegar no aeroporto internacional de guarulhos vamos despedir desses últimos raios de solda aqui de são paulo e agora vamos ver se a gente está preparado para o free de nova iorque a vantagem de fazer o check in online mesmo que a gente chega atrasado que não foi nosso caso a gente não precisa fazer fila também já tirei o boarding pass assim que é só passar direto pessoal dica de viagens normalmente quando a companhia aérea nos chama para embarcar pessoal vai e faz fila ali e até que a gente entra demora muito eu tenho um lugar marcado o avião ali não vai para nenhum lugar então claro quando eu entro de repente encontro três lugares livres e aí onde eu durmo um pouquinho possa já tô com olheira antes de começar a viajar acho que estou cansado somos nós agora nova iorque está cada vez mais próximo a gente como eu disse somos os últimos a tripulação estamos prontos acabamos de chegar em nova iorque estou aqui no terminal do jfk john f kennedy e nada tive um pequeno probleminha com a imigração porque meu passaporte é italiano é nascido no brasil residente na espanha e o esta que é o visa online não estava coincidindo então fiquei um pouquinho lá dentro estou cansado quase que não dormi no voo nada a gente vai fazer o seguinte vamos lá para o hotel parece um pouco confuso no começo sobretudo porque voos largos a gente não dorme né então vou pegar um trem agora que vai levar para a estação jamaica de lá vou pegar o e-trem que vai me deixar no centro estou vendo resíduo de neve nas casas aí parece que está menos 6 graus nada estou com calor aqui dentro antes foi dica de viagem agora realmente é informação útil a gente chegou daqui de trás onde vem os trens e bem atrás de mim tem um quiosque onde a gente compra o passe de metrô é uma viagem só que vale 5 dólares e qualquer coisa vocês têm informação bem aqui para indicar vocês onde a gente vai nesse caso a gente vai para a penna station a gente pega o trem e trem para o centro e aí e aí e aí e aí e aí meus amigos estamos chegando ao nosso hotel pensilvânia hotel bem em cima da pen station e ao lado do madison square gardens bem vindos à nova york e aí se você está procurando um lugar para descansar nessas férias nova york não é um lugar para você vocês não podem deixar de conhecer a estação central estação central sai em quase todos os filmes que a gente vê nos estados unidos e é uma visita grátis única no mundo com uma arquitetura fabulosa impossível de vir a nova york e não vim conhecer a estação central e se você também tinha pensado em escutar o som do mar e o som da natureza para 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 esse vídeo esse vídeo não é pra você iremos a outro lugar nova york não é pra você gente bem vindos a nova york eu não podia deixar de mostrar pra vocês é parte econômica da cidade onde antigamente existiram duas torres que era a maior torre do mundo foram derrubadas e construíram duas piscinas representando o vazio que isso deixou a gente está aqui no World Trade Center e eu vou tentar subir na torre para ver se a gente pode ver a vista panorâmica um dos meus lugares favoritos apesar de não estar em Manhattan e não é o trailer de cachorro quente que está atrás de mim não a gente vai conhecer agora o museu do Brooklyn o museu do Brooklyn são cinco andares de arte variada aonde eu recomendo que venha e gaste algumas boas horas por aqui com certeza um cartão postal aqui em nova york me surpreendeu não somente pela sua beleza mas também pela sua popularidade e o bonito aqui é o pôr do sol que a gente vai tentar ver agora apesar de estar cheio de gente vamos atravessar a porta e isto aqui é time square meus amigos em nova york hoje vai ser com chuva um dia maravilhoso para se molhar está chovendo em nova york então assim que a gente vai aproveitar e vamos de compra vamos ao B&H para ver se a gente compra nosso equipamento porque a turistada está tudo aqui no lounge do hotel hoje estamos aqui na porta do B&H espero que eu não tenha me molhado muito vamos entrar vamos ver se eu posso mostrar a loja um pouquinho para vocês vamos lá o número 1 da nossa lista para se conhecer em Manhattan com certeza é a Broadway lugar onde tudo acontece onde todos nós passamos no centro de Manhattan como vocês podem ver apesar do tempo cinza luzes e cores não falta aqui nessa região bem meus amigos por fim chegamos ao Flat Iron Building que é esse edifício aqui de trás da gente é um edifício triangular que tem uma das esquinas um pouco mais plana que as outras e o edifício quer dizer edifício de ferro plano é uma região que eu recomendo vocês virem a passear porque é uma região de jovens de artistas e normalmente tem vários cafés por aqui hoje acredito que não por causa do tempo e o nosso vídeo acaba por aqui hoje gostaria da opinião de vocês então estamos aqui no aeroporto de Miami agora esperando a conexão do voo de volta para casa nem todas as conexões são perfeitas com paciência dias melhores virão e nada gostaria de agradecer a vocês de terem me acompanhado nessa viagem espero ter podido mostrar um pouquinho de nova e que cada vez mais eu encontro melhores meios e ferramentas para mostrar para vocês os lugares que eu visito neste planeta também gostaria de pedir que vocês deixassem o comentário dizendo que lugares vocês gostariam de conhecer assim que deixo vocês por aqui e até a próxima e aí